oi gente tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal eu desapareci um pouco né pessoal mas estamos de volta para gravar e hoje eu vim trazer um open box de cosméticos para vocês de produto nacional já dá para ver a marca aqui avon é para quem não sabe eu trabalho com produtos de beleza online eu já tive loja física mas eu fechei quando a pandemia começou e hoje em dia trabalho só online com produtos cosméticos nacionais e importados esse open box aqui que chegou para mim hoje vou mostrar para vocês o que eu comprei para pronta entrega foi algumas coisas bem assim lançamento aqui em alguns produtos que eu estava precisando e tem uma coisa minha aqui também vamos lá vou abrir a caixa para vocês e mostrar os produtos que eu adquiri para o meu pronta entrega então gente abrir aqui já deixa aberto para facilitar para vocês para mostrar um por um dos produtos se você é novo aqui no canal por favor se inscreva deixa seu joinha é um canal de variedades tem desde resenha de produtos alguns blogs e se você já é inscrito aqui já deixa seu like deixa seu comentário e vamos para finalmente mostrar o que eu adquiri aqui são sacolas aqui é um chinelo que estava na promoção lá que eu vi aproveitei né porque se ela é uma coisa tão cara do mercado gente e é um chinelo que estava na promoção lá que eu vi e aproveitei que esse daqui estava em promoção masculino já abro já já para vocês no final do vídeo para mostrar como é que ele é aqui uma outra sacolinha aqui é um perfume peti 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 atitude libélula e esse daqui é uma loção perfumada para o corpo do kit peti peti libélula esse daqui é lançamento eu fazer resenha mas como eu não tenho o hábito de fazer resenha de perfumes femininos somente masculinos então acabam fazendo mais tipo aí no youtube já tem várias pessoas que já fez então eu acabo não conseguindo a ideia também né porque todo mundo já fez mas então esse daqui é o forway aurora eu adquiri acho que cinco unidades uma duas três quatro acho que é quatro esse aqui é um lançamento gente é um perfume desse ano novíssimo aí que também está no big brother brasil eu não sei se acho que já tá assim já saiu achei que ia lançar lá ainda mas já saiu isso que tem um lançamento desse ano é como eu tenho uma loja virtual vem de 11 duas unidades eu comprei mais duas só eu queria investir mais o forway o lançamento né comprei duas unidades do forway do surreal dream isso aqui eu ganhei de brinde um tradicional é um musky titânio né eu gosto do cheiro desse perfume aqui só não gosto tradicional e só eu e aí o foca ele tem um cheiro muito bom não é tão intenso mas é um cheiro sabe gostosozinho para ficar em casa não e o que mais isso aqui também é brinde então tem dois brindes o musky que eu acabei de mostrar para vocês e opete lavanda mais perfumes esse daqui é o por blanca mais essência perfume cheiroso muito bom eu comprei acho que três unidades uma duas três três unidades e junto por blanca mais em si vem a loção corporal perfumada duas terceira terceira aqui aqui é um sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão a versão pequena né 30 gramas e vem junto com esse vitamina c aqui que é lançamento a gente já tá indo um comercial da globo que eu vi na globo tá aí nos comerciais aí na internet queria muito também fazer resenha de produto eu vou pensar ainda apesar de já ter no youtube várias resenhas dele mas eu acho legal porque tipo assim a maioria são mulheres que fazem a resenha e eu gosto de fazer resenha na pele masculina na pele da minha pele para que outro porque os meninos né para que os rapazes também saibam mais sobre o produto efeito na pele dele vou pensar eu comprei esse daqui para o o estoque né da minha loja mas quem sabe eu tiro ele para mim vou pensar aqui interessantíssimo gente ó é tem ainda protetor solar 50 em um hidratante antioxidante de vitamina c e esse daqui é um creme para as mãos do surreal dreams que o perfume que eu mostrei para vocês aí que é o lançamento super são duas unidades um perfume super bom ideal para o dia sabe porque não é um perfume tão forte suave mas muito bom lembra que eu cheio de perfume importado tipo assim importado assim dessas fragrâncias tipo poison sabe não pois ou na vida que está gerando que o pó é bem intenso né mas por aí amor amor sabe gente isso aqui eu vou descobrir que é fita olfativa sei porque mandar tudo isso de fita olfativa o meu trabalho online nem vou precisar disso daqui mas é isso pessoal e agora vou mostrar para vocês o cartaz um chinelo eu uso o número 41 eu espero que seja bonito como eu vi gente o chinelo é lindo cara meu me arrependi tava um preço super bom me arrependo de ter comprado só um par e aí eu vou ter comprado outros caramba que chinelo lindo lindo mesmo perfeito caraca tô encantado parabéns muito bonito esse é o que comprei para mim então gente esse foi meu aqui é um box da avon uma comprinha bem pequena aí investimento bem pequeno aí espero que vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas e eu volto daqui algumas semanas quando se eu for atualizar mais alguma coisa foi chegando alguma coisa é porque eu tenho coisas da beleza na web que é alguns produtos acho que que é a loção corporal importada e também tem bora e shop então quando for chegando assim os produtos eu vou fazendo ou resenha ou faço um open box então pessoal obrigado por chegar até aqui um abraço e até o próximo vídeo